Olá, meus rafitas! E aí, tudo certinho com vocês? Simbora para mais uma decoração aqui de doces personalizados. E hoje o tema não poderia deixar de ser Natal, né, gente? Vamos lá, vamos personalizar os doces Natal. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo dos pirulitos, como faço pirulito, como faço bolo no palito, tá? Que é só a personalização com pasta de leite. Já tem vídeo da pasta de leite também. Bem, eu não tinha esse cortador da botinha, né? Então, eu tive que fazer assim nesse papel. Eu passei aí, né? Peguei da tela do celular mesmo, passei aí para um papel normal e depois eu passei aí para esse papel manteiga. E fui fazendo os detalhes, gente, com as coisas que eu tinha aqui em casa. Então, improvisar é essencial. Eu improviso em tudo que eu posso, tá? Para facilitar meu trabalho, né? E vocês devem ter percebido também que eu gosto muito de trabalhar com essa faquinha. Essa faquinha aí, tipo uma peixeira. Aqui na minha cidade a gente chama peixeira, né? Essa faquinha aí. Aí eu gosto muito de trabalhar com ela, gente. E, gente, eu também não tinha esse cortadorzinho aí de biscoito, né? Que é um símbolo muito importante também do Natal, né? Importante não, né, gente? Mas ele é bem assim, usado, né? No Natal. E eu também fiz a mesma coisa. Peguei pela tela do celular, passei para o papel e depois passei para o papel manteiga. E fui cortando assim, gente, aleatório. E depois eu saio ajeitando com minha mão, tá? Meus dedos, no caso. Ó, gente, eu deixei esse vídeo bem devagarzinho para vocês verem. Não deixei tão rápido, tá? Também não deixei muito devagar, porque senão ia ficar muito grande e ia ficar ruim para postar para vocês. Mas eu deixei ele com bastantes detalhes. Dá para vocês acertarem tudo aí, tá, gente? Não tenho que errar, tá? Mas agora eu quero convidar vocês, tá, gente? A ir lá no meu Instagram. Me seguir lá, gente. A gente conseguiu bater o 6K. Então, quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir, tá bom? Vou deixar aí no box de informações para vocês. irem lá me seguir o grupo no Face que eu fiz para vocês. Tirar as dúvidas, conversar entre amigas, tá? É Rafa Doce com Amor. Então, vai lá e participa, beleza? E quem não é inscrito, gente, chegou por aqui. Foi por acaso, não sai se inscrever, tá bom? Se inscreve, quando se inscrever, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, como esse, top, do Receber em Primeira Mão. Certinho, gente? Gente, vê que detalhezinho mais fofo e que ficou a cara do Natal, né, gente? Ó, vê que lindinho. Então, gente, eu vou deixar vocês, tá, com a musiquinha aí de fundo. E prestem atenção aí, tá, no vídeo. Lembrando que é a pasta de leite branca que eu uso, tá? Não é pasta americana, é pasta de leite. Já tem vídeo aqui ensinando a tingir, né, a pintar a massa na cor branca. Então, só é você dar uma vasculhadinha aí no canal que vocês vão encontrar bastante coisa. Certo, pessoal? Sim, gente, vocês me perguntam muito quando posso começar a fazer as personalizações. Então, gente, essas personalizações com pasta de leite, vocês podem começar seis dias antes, tá bom? Os docinhos vocês deixam pra fazer dois dias antes da festa, tal. Mas a personalização você já pode começar seis dias antes. Gente, se vocês estão gostando da dica, estão gostando do vídeo, então clica aí em gostei, tá bom? Não deixa de clicar que ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá? Isso aí, gente, que eu tô usando é corante, tá? É corante. O mesmo corante que eu uso pra tingir a massa, eu tô fazendo esses pontinhos aí. Ó, gente, que coisa mais linda. Pessoal, e quem aqui ainda não conhece meu novo canal, é um canal de vlogs, tá? Eu tô postando lá o dia a dia da família aqui. Vou deixar aí também na descrição do vídeo, Rafael e Yara, tá? Pra quem não conhece, vão lá. Que também tem bastante vídeo top lá. E vocês lá conseguem ficar mais pertinho da gente, conhecendo o nosso dia a dia. Tá? Com serviços aqui em casa, rotina de faxina, essas coisas. Tá, gente? Então, eu vou deixar de falar e vou deixar vocês assistirem aí. Prestem atenção. Beleza? Vai, gente, continua aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.